Música E aí 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 E aí? Não, não sei. Não sei. Não sei. Mas meu irmão, não sei. Não sei. Meu irmão, minha filha é só ficar lá. Mas se você não vai lá, me diz para mim. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. os seus cantam sim porque suas pares o hão? whatever! o como você está secarem faz esse brininho tem um bom você tem uma não tem um bom você é o bom você é isso por que você é um grande dônat dônat dôni dôni dômen tchê dômer dô dô o l Jumes que variou a gente à Wells arrives antes de me servir... Étuר que está no syntaxe hoje no é... Achec à mochamb員 e amorム... Como deverá nos atrolar... Dара nasally, queridos também... Come selas, vocês estão aí perto de todos os ramos. Eu vi um opportunity, poderia sair aqui mesmo! Imagina com ela mais velha com o cara dela! Obt Andelle disse que ela estava com o cara dela! O meu delespo, é que eu tenho certo? Se não me quer dizer que este ano existe que eu tenho que falar para você, eu tenho que fazer isso aqui. Que é isso? Eu tenho que fazer o meu poder? Ah, mas eu tenho que fazer isso aqui.